Hoje a eleição do presidente Lula é uma necessidade do Brasil, é uma necessidade para a democracia. E a própria Tebit tem deixado isso muito claro, o quanto é importante para o Brasil seguir no caminho da democracia. Sem a democracia não há saída para ninguém. E a Tebit tem trazido esse recado e ajudado a ampliar a campanha do presidente Lula. E ela tem conseguido trazer muito mais mulheres. Se as mulheres já não gostavam de votar do lado de lá, pelo desrespeito do presidente Bolsonaro com relação às mulheres, agora é que as mulheres gostam muito menos pela postura dele. E a Tebit vem reforçar esse sentimento das mulheres de que precisamos todas abraçar a campanha do presidente Lula.